Acabei de bater um bolinho de milho com pouco, gente. Espetacular! Tá uma maravilha! Depois eu vou botar a receita aqui pra vocês. Ó! Não dá problema pra ver direito, mas já tá aqui no forno já. Tá uma delicinha. Milho, foi o milho de lata, tá? Gente, uma coisa que eu amo. Eu e meu filho, ela um vim com as raspinhas de... Da massa, eu adoro. Ele tá dormindo numa cochiladinha, né? Acordou muito cego hoje, tadinho. Mas eu vou acordar ele, senão ele não vai conseguir dormir mais tarde. Hum! Aí eu já vou acordar ele. Tô fazendo esse bolinho pra gente tomar um cafezinho daqui a pouco. Um caputinizinho. Caputininho que eu gosto de tomar é esse aqui, ó. Que eu costumo comprar. Como eu não tenho a máquina pra fazer, aí eu costumo comprar isso aqui, ó. Maravilhoso! Ele é um caputininho de chocolate. Aí a gente... Ele é pra você esquentar a água e misturar com ele. Geralmente a gente costuma aquecer um pouco o leite já e misturar. Aí o que que a gente faz? A gente costuma esquentar um pouquinho do leite ou da água. Misturar a gozagem certa, né? Dentro do leite ou da água, aquecido. Já aquecido, não. Bem quentinho. E o cheiro. Vou usar aquele negócio... Esse negócio aqui, ó. Que eu costumo usar também, que engrossa. É tipo um índicezinho que eu comprei na Shopee. Aí depois eu venho e jogo uma colher de leite em pó e misturo. Porque fica uma delícia. Uma delícia. É muito bom tomar no café da manhã ou no café da tarde, à noite. Eu pingando de calor. E é isso. Eu tô esperando o bolo ficar pronto. O bolo tá no forno já, pré-aquecido. Vamos ver. Esperar. Aqui eu já botei um feijãozinho. Feijãozinho com mais carne. E com uma mini feijadinha. Aí eu tô dourando o alho. E vou jogar o coentro também. Já piquei o coentro. O alho. Ó. Eu tô refogando o alho. Aqui tem alho e cebola. Entendeu? Aqui tem alho e cebola. Agora eu vou jogar o coentro. Já joguei o alho. E eu amo o coentro, gente. Amo. Aí eu já joguei o alho e a cebola refogado. Aí eu misturo aqui. Já joguei azeite. E agora eu vou esperar ferver. Vou pegar o ponto, né? Pra dar uma engrossada. E pegar o sabor. Ó. Tá vendo? Aí o bolinho, ó. Fofinho. Mudei de opção. Aí ia no... Um cafezinho. Vou no mate mesmo. Tá muito quente. É só. Tá muito quente.